Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para aguardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do Sintapes. A TVE retomou na quarta-feira, 4 de janeiro, a programação local. Os telejornais Canal Aberto e Segunda Edição voltaram a ser exibidos, mas agora com 15 minutos de duração, o que garante a cota do Ministério das Comunicações. Outros programas, como Radar, poderão sair do ar ou ter remanejamento de equipe, conforme comunicado da Fundação Piratini na segunda-feira. Os funcionários lutam na justiça contra a extinção da Fundação e a demissão em massa dos jornalistas e radialistas. Na sexta-feira, 30 de dezembro, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a liminar que proibiu a demissão em massa dos servidores. Em entrevista à Rádio Gaúcha, na terça-feira, o Procurador-Geral do Estado, Eusébio Ruschel, afirmou que o Estado não pretende recorrer da decisão. Você pode acompanhar os teles e jornais Canal Aberto a partir das 13h30 e o segunda edição, a partir das 7h15 da noite, diariamente de segunda a sexta-feira. E também com notícias de tapes através da parceria de mais de dois anos da Lagoa TV com a TVE.